E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como usar essa trena laser aqui. Quero falar sobre algumas funções que ela executa e eu quero mostrar em detalhe para você. Primeiro, para você ligar a trena, você vai usar esse botão aqui de power, ok, ligou. Nesse caso aqui, você pode medir ela em metros, ok, porque nós temos um M. Então vamos pegar daqui, olha lá, e você vai ver lá naquela parede a posição dela e eu clico, ela deu uma medida. Ela deu uma medida de 2 metros e 10. Isso aqui é a medida de metro linear. Outra função, vamos limpar. Limpamos na letra C, na letra C você limpa. Aí nós temos essa função aqui. Primeiro, essa função aqui, você consegue encontrar a área quadrada, ok, área quadrada. Então vamos pegar esse ponto, de novo lá, ó, esse ponto. Ok, deu a primeira medida, 2 metros e 105. Agora eu vou pegar essa medida daqui para lá, ok, daqui para lá. Aí, ó, deu 1 metro e 32. Resultado, nós temos aí 2 metros e 78 quadrado, ok, 2 metros e 78 metros quadrado. É o que nós temos aqui. Então, ela deu em metros quadrado. Outra função que essa trena executa é essa aqui. Vamos limpar. Limpei. Aí nós vemos aqui, ó, mais uma função. Aqui, ó, observa-se, é metros cúbicos, ok, metros cúbicos. Vamos tirar a primeira medida. Vamos tirar a segunda medida. E vamos tirar a terceira medida, que é a altura. Olha aí, ó. 3.28 metros cúbicos, tá? Então essa é uma das funções também que essa trena laser aqui, ela executa. Então nós temos aqui os botões de ligar, para você tirar, você tirar o som, né, e para você apagar, para você mudar de função, para metros, ângulo, tudo ela dá, tá? Você consegue encontrar a hipotenusa, você consegue encontrar com ela, ó, aqui, olha aqui. Olha aqui. Vamos medir essa aqui. E vamos medir a altura. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Olha aqui, ó. Vamos encontrar a hipotenusa, ok? Vamos encontrar aqui, ó. Você vai aqui, ó. Mediu aqui o comprimento. Mediu a altura. Aí, ó. Essa largura aqui, ó. Esse comprimento aqui, inclinado, dá 1,47 e meio. 1,97 é o comprimento, 1,31 é a altura. E a inclinação é de 1,47 e meio. Tá? Então essa é uma das funções que a trena, ela mostra para você. Nós temos os níveis, aqui, ó. Para você colocar sua trena em nível. Então, aqui está essa trena laser, ok? Essa trena laser aqui, pessoal, eu vou sortear para os amigos que estão aí fazendo o curso Leitura e Interpretação de Projeto Arquitetônico. Josias, eu quero fazer o curso também Leitura e Interpretação de Projeto. Se você quiser fazer esse curso, eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo o link para você comprar o curso. O curso custa apenas R$ 49,99. Você pode pagar com cartão de crédito, com boleto bancário. E outra coisa, o curso é definitivo. Uma vez que você comprar o curso, o curso você vai assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Você pode assistir pelo computador, pela sua televisão, você pode assistir pelo seu celular. E outra coisa, após concluir, você terá o direito de imprimir o seu certificado. Lembrando que esse é um curso profissionalizante. É um curso livre, onde você recebe as videoaulas em uma plataforma online, onde você vai estudar. Os vídeos já estão na plataforma. Quando você compra, assim que for confirmado o seu pagamento, você recebe o link de acesso a essa plataforma e lá você assistirá todas as videoaulas. Tá certo? Então, no dia 10 de maio agora, eu vou sortear essa Trena Laser aqui para aqueles que comprarem o curso. Aqueles que compraram o curso receberão essa Trena Laser. Então, o curso é Leitura e Interpretação de Projetos e o link está na descrição do vídeo. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Nós já temos mais de 300 alunos cadastrados neste curso. É o curso mais barato da internet a respeito de leitura e interpretação de projetos arquitetônicos. Um abraço para você, boa sorte e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho